Ingressar à Universidade Pública de Qualidade Reconhecida foi extremamente importante na construção da minha caminhada. O seu compromisso com a formação crítica do graduando, o seu compromisso com a ciência, com a extensão e com a pesquisa foram fundamentais para que eu alcançasse tudo o que eu alcancei até hoje. Foi através das experiências que tive durante essa formação que eu pude me reconhecer e também me fortalecer enquanto artista, enquanto educadora e pesquisadora. Fui aluno da UESB, eu fui formado e reformado na Universidade Pública. E como é gressa do ensino público, entendo que tem uma responsabilidade social. Essa relação universidade-comunidade sempre foi muito forte. Gratidão, família UESB. Parabéns pelos seus 40 anos de existência. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena.